E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Ainda há influência do ar frio que está no Oceano Atlântico. O tempo melhora durante o dia, o sol já predomina mais horas. Mas de vez em quando tem algumas nuvens que vêm e que se acumulam na Serra do Mar. Podem até trazer alguma instabilidade para as montanhas e para as regiões mais próximas ao mar. A situação de instabilidade passa durante os próximos dias. Fica restrita a mais alguns pontos do interior entre a região central e as divisas do Paraná e do Mato Grosso do Sul. São áreas de instabilidade que aliviam a secura que havia, elevam a temperatura e provocam chuvas e trovoadas isoladas durante a tarde. 28 graus na maior parte do interior, 24 no litoral e 23 graus na capital paulista. Noites ainda frias, mas o tempo vai esquentar. Um abraço a todos. O Homem do Tempo